Você está preocupado com a saúde do seu cérebro? Descubra seis maus hábitos que podem afetá-la. Embora não se relacionem a certos hábitos que podemos não considerar prejudiciais, e que, no entanto, causam muitos danos para a saúde do nosso cérebro e nossas habilidades cognitivas. Apesar de estarem cientes da importância da saúde do cérebro, muitos não têm consciência de que certos hábitos podem promover desgaste e causar várias doenças. Enquanto doenças cognitivas estão relacionadas a fatores genéticos e à idade, algumas práticas diárias também podem influenciar em seu aparecimento. O problema é que muitos não sabem como cuidar deste órgão, é, apesar das recomendações, mantém certos hábitos que aceleram o envelhecimento. Por isso, é essencial descobrir quais hábitos o afetam, e como podem ser evitados para reduzir o risco. 1. Consumir açúcar em excesso. O consumo excessivo de açúcar refinado está relacionado com a tendência a desenvolver doenças metabólicas e cerebrais. Este ingrediente, presente em muitos alimentos, reduz a produção de substâncias químicas no cérebro e, ao longo do tempo, afeta suas funções. Sua ingestão diária é listada, como uma das causas de ansiedade, depressão e demência. Recomendações Escolha adoçantes naturais como mel, açúcar de coco ou estévia. Verifique os rótulos dos alimentos e ópiate por alternativas com baixo teor de açúcar. 2. Pular o café da manhã. O consumo diário de um café da manhã saudável é um dos hábitos essenciais para manter um cérebro forte, saudável e jovem. Esta refeição, que é uma das mais importantes do dia, dá ao corpo uma grande quantidade de nutrientes essenciais, que lhe permitem permanecer ativo durante todo o dia. Ignorá-la ou substituí-la por escolhas pouco saudáveis, pode aumentar o risco de problemas metabólicos, emocionais e de memória. Além disso, como o nível de energia é afetado, a atividade dos neurônios diminui, e a concentração torna-se difícil. Recomendações Planeje seu café da manhã semanalmente, e certifique-se que contenha fontes de Vitaminas Minerais Fibra dietética Proteína Ácidos graxos ômega 3 antioxidantes 3. Fumar Os fumantes são expostos a uma grande quantidade de toxinas que, com o tempo, afetam os tecidos de muitos órgãos. Estas substâncias tóxicas aceleram o processo de envelhecimento celular, e também aumentam o risco de câncer, interferindo nas funções cognitivas. Recomendações Pare o mais cedo possível o consumo de cigarros, e adote hábitos saudáveis para controlar a ansiedade. Evite a exposição à fumaça do cigarro. 4. Não consumir água suficiente O consumo insuficiente de água, é um dos fatores, que influenciam na deterioração prematura dos tecidos cerebrais. 5. A desidratação diminui os níveis de energia, afeta o humor e reduz a concentração. Isto porque o cérebro é constituído em grande parte por água, o que faz com que sua diminuição perturbe as suas funções. 6. Além disso, a falta de líquido afeta a saúde do sistema circulatório, e, portanto, interfere no processo de oxigenação das células cerebrais. 7. Sugestões Sugestões Consuma entre 6 a 8 copos de água por dia 8. Aumente o consumo de frutas e vegetais ricos em água 9. Opte por preparar infusões, sucos e outras bebidas naturais 9. Dormir pouco 10. Ter uma má qualidade de sono, diminui a produtividade física e mental, é, de fato, afeta a saúde emocional. 10. Quando o corpo não descansa por um tempo suficiente, as funções do lóbulo frontal são reduzidas, e isso afeta o pensamento criativo. 11. Por sua vez, aumenta a liberação de hormônios do estresse, e diminui a capacidade de resolver problemas cotidianos. 12. Sugestões Seguem os eletrônicos antes de dormir 13. Faça uma refeição leve no jantar, 2 ou 3 horas antes de deitar. 16. Está disposto a ambientes poluídos 17. Para realizar todas as suas funções sem problemas, o cérebro precisa de um fornecimento contínuo de oxigênio, que permite que você mantenha seu nível de energia. 17. No entanto, devido ao ambiente poluído, os intercâmbios gasosos são afetados, e o transporte de oxigênio pode ter dificuldades para chegar até as células. 18. Isso diminui a eficiência do trabalho cognitivo, e, incidentalmente, aumenta o risco de distúrbios como a demência. 19. Sugestões Evite ambientes muito poluídos, e, caso precise se expor, tome medidas preventivas. 20. Tente ir para áreas verdes, nas quais seja possível respirar ar fresco. 21. Como acabamos de observar, embora alguns hábitos pareçam inofensivos, na verdade, eles podem levar a diversas consequências para a saúde do seu cérebro. 21. Tente evitá-los ao máximo e siga as recomendações dadas. 23. Tente evitá-los ao máximo e siga as recomendações dadas.